Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu trago a nossa análise de Watch Dogs 2 Que está disponível no Game Pass, então eu resolvi trazer a análise dele aí, até pra gente não ficar sem vídeo na segunda Antes de começar o vídeo, eu já peço você deixar o seu like, se inscreve no canal, deixa os seus comentários e diz aí se você está jogando ou não Watch Dogs 2 Ou se pretende jogar o jogo também, tá legal? Vamos começar então A Ubisoft cometeu o grave erro de tentar criar o GTA Killer com o Watch Dogs original e colocá-lo frente a frente desse jogo E todo mundo sabe como essa história acabou Dois anos depois, a companhia passou bem longe de qualquer ação publicitária que colocasse o Watch Dogs 2 contra a GTA Prometendo focar-se nos pontos fortes do seu predecessor e melhorar em tudo que havia prometido e não cumprido Mas será que ela conseguiu entregar essas promessas? Em Watch Dogs 2, você controla Marcus Holloway, um hacker autodidata que ao ser confundido com um criminoso importante Acabou pagando uma pena que não era para ele Isso foi motivo suficiente para ele detestar o CTOS e juntar-se ao DedSec O grupo hacker com o qual Aiden Pierce se alia em Watch Dogs original Na sequência, o seu objetivo é apenas um, acabar com a Bloom A companhia que domina toda a tecnologia que gira em torno da vida das pessoas Como fazer isso? Com seguidores, e é em torno disso que todas as missões de Watch Dogs 2 giram Cada missão que você faz traz como recompensa mais seguidores Cada seguidor é mais poder computacional que o DedSec arrecada para atacar o CTOS 2.0 E tentar de uma vez por todas derrubar a Bloom Diferente de Watch Dogs original, as missões de Watch Dogs 2 são bastante variadas Seja nas missões de história, seja nas missões extras Como o jogo envolve hackers, você passa boa parte das missões com o objetivo de hackear Mas felizmente, as missões não são apenas aquela sequência De vá até algum lugar, use as câmeras para explodir as bombas nos bolsos dos soldados Mate os soldados que sobraram, vá até o objetivo e aperte um botão Dessa vez, você tem que interagir com personagens, resolver puzzles de hackeamento e assim por diante Além do próprio celular, Marcos conta ainda com um drone e com um rover Um daqueles carrinhos de controle remoto Que pode ser usado para hackeamento à distância Esses dois acessórios novos dão uma dinâmica interessante às missões Já que nem sempre você fisicamente vai invadir os locais perigosos Mas sim o seu drone, ou o seu carro de controle remoto Como eles são extremamente frágeis, você acaba tendo que ser mais cuidadoso ainda Para não ter que começar tudo de novo Na parte de missões extras, há uma infinidade de ideias bem interessantes sendo aplicadas no jogo Como numa missão que ficou famosa nos sites de notícias sobre games Onde você tem que roubar o trailer de um jogo ainda não anunciado pela Ubisoft Além dessa, ainda temos missões envolvendo pichação e outros tipos Além de um aplicativo de smartphone semelhante ao Uber Onde você tem que pegar passageiros e levá-los a certos lugares Ou cumprir as tarefas que eles te dão e que raramente são lá muito certas à cabeça Como ficar pulando de rampas para uma youtuber que quer gravar vídeos radicais No geral, as missões de Watch Dogs 2 são uma melhora gigantesca em relação às originais Seja as que você é obrigado a fazer Seja as que você encontra por aí recebendo dos seus aliados Ou hackeando telefones de pessoas aleatórias na rua Fora a estrutura de missões, boa parte do que a Ubisoft já havia feito de certo no primeiro jogo da franquia permanece Mas uma mudança ainda precisa ser citada e muito exaltada O jogo não tem torres de captura Só essa mudança já garantiria ao jogo muitos pontos positivos Afinal de contas, uma das tarefas mais chatas e monótonas do Watch Dogs original Era subir torres gigantescas para hackeá-las com um personagem que não sabia meia linha de parkour O sistema de combate do jogo lembra bastante The Division Apesar do combate ser bem menos necessário e o jogo em si ter bem menos combates mesmo O que acaba sendo um ponto positivo Já que o foco do jogo é na obtenção de informações e na hora de hackear E não sair por aí quebrando cabeças Outro ponto que acabou mudando um pouco Foi a forma como você hackeia servidores e outros itens mais complexos Ao invés de entrar numa espécie de realidade virtual Tudo acontece no mundo real Você controlando o personagem ou o drone dele e ligando as terminações de energia para concluir o hacking A forma como você hackeia a cidade ao seu redor mudou um pouco também E agora você tem mais controle de certos objetos E hacks mais úteis para concluir o objetivo sem precisar dar lá muitos tiros O que acabou não ficando tão bom assim em Watch Dogs 2 A motivação da história do jogo poderia ser melhor O objetivo principal dos hackers é derrubar a Blume e aí A impressão que fica é que a motivação do Aiden Pearce no jogo original era bem melhor que a do Marcos Mas se você ignorar esse detalhe Watch Dogs 2 acaba sendo melhor que o seu antecessor em praticamente tudo Outro ponto que não ficou tão legal assim São os personagens do jogo em si Watch Dogs 2 tem alguns personagens interessantes como o Ranch Mas outros são tão bobos e sem graça que parecem mais até o que um senhor de 50 ou 60 anos acharia Que um adolescente hoje em dia é e se veste Graficamente, Watch Dogs 2 apresenta melhorias em relação ao seu antecessor Além de praticamente não ter slowdowns, pop-ins e outros problemas gráficos Vale ainda aqui exaltar o sandbox que a Ubisoft desenvolveu em San Francisco A cidade é muito viva e interessante de se ficar observando Com NPCs que não parecem nem um pouco robóticos A trilha sonora do jogo também é muito boa E a dublagem faz bem o seu trabalho Bem-vindo ao Dead Sack Eu sou a Citara O fofo aqui é o Josh O Hot Sauce Aí, tu é o Hot Sauce? Cara, adorei tu hackear a fraternidade, sério Valeu O esquisitão é o Ranch As necessidades de muitos Outro ponto positivo do jogo é deixar você escolher entre o diálogo em inglês e legendas em português Ao invés de ser forçado a ter que ficar com diálogos e legendas no mesmo idioma sempre Mas e aí, será que o Watch Dogs 2 vale a pena? O Watch Dogs 2 melhora muitos dos pontos fracos do seu antecessor Como o carisma de alguns personagens, design de missões, extras dentro do jogo, gráficos e física Particularmente, eu achei a história do primeiro melhor Ainda que Eden Pierce não seja lá um personagem tão bom assim Mas se você gostou de Watch Dogs Você certamente vai gostar muito mais de Watch Dogs 2 A melhora é impressionante E o jogo finalmente começa a entregar o que a Ubisoft havia prometido para a franquia Bom galera, eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo A nota de Watch Dogs 2 é 8,5 E essa é a nossa análise Curtam o vídeo, deixem seus comentários Sigam a gente nas redes sociais E digam aí se vocês estão jogando Watch Dogs 2 Se gostaram ou se pretendem jogar no futuro, tá bom? Um abraço!